O assunto de hoje é a demanda por novos imóveis, que segue alta aqui no Brasil. Dados recentes, divulgados pela AbraInc, com parceria com a FIP, mostram que houve um aumento de 32,6% nas vendas de novos imóveis no país no ano passado. Isso representa um novo recorde na série histórica. Muito desse bom desempenho foi impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida. que passou por recentes atualizações, mas o segmento de média e alto padrão também segue apresentando bons números. Diante desse cenário, a pergunta que fica é, qual a perspectiva para o mercado imobiliário daqui para frente? Pois bem, o consumidor de imóveis vai seguir comprando? E os preços dos imóveis, será que vão seguir valorizando? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Me acompanha! Olá, eu sou a Cris Pelagio, jornalista, e como você já sabe, estou todo mês aqui no Portal VGV ajudando você a entender mais sobre o mercado imobiliário. E se você quer ficar bem informado sobre o setor, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Então, vamos em frente. Que o mercado imobiliário brasileiro está passando por um bom momento, e isso você já sabe. Conforme a gente vem mostrando aqui no Portal VGV, tanto o mercado de venda quanto o de locação vem apresentando alto nos últimos meses. Agora, mais recentemente, um novo dado, divulgado pela AbraInc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com o Instituto FIP, mostrou que a venda de novos imóveis subiu impressionantes 32,6% em 2023, em comparação com o ano anterior, que já tinha sido muito bom. Isso representa 163.108 novos imóveis que foram colocados no mercado recentemente e já foram vendidos. Boa parte desse número se refere aos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, que passou por atualizações no ano passado, sendo a principal delas a correção do valor teto dos imóveis. Mas o segmento de médio e alto padrão também segue apresentando bons números, ótimos números. Todos esses dados foram amplamente divulgados na imprensa e é bem provável que você já tenha visto. Mas eu quero destacar um outro aspecto dessa divulgação. Ao mesmo tempo que a venda de novos imóveis subiu, o volume de novos lançamentos não subiu na mesma proporção. Aliás, ele inclusive diminuiu. Isso acaba fazendo com que a oferta de imóveis seja menor. Por favor, diante de tudo isso, como será que vai ficar o mercado daqui para frente? É exatamente o que vamos entender com o Luiz França, presidente da AbraInc. França, muito obrigada. Um prazer te receber aqui e estar com você novamente. Entende tudo de mercado imobiliário. Bruno Lessa estará comigo nessa entrevista para nós batermos esse papo com o Luiz França. Vamos lá. Nós vimos no ano passado, mesmo com juros altos, de forma surpreendente, pelo menos na minha visão, os imóveis novos, eles bateram recorde. Com juros caindo esse ano, o que a gente pode esperar do mercado imobiliário, França? Olha, a gente tem que separar o mercado imobiliário em dois grandes ramos. O mercado de baixa renda, que é atendido pelo Minha Casa Minha Vida. Esse é um mercado que você tem um déficit de habitação enorme. Para você ter ideia, o déficit de habitação do Brasil é de 7,8 milhões de moradias. Eu acho que 80%, 90% deve estar em baixa renda. Então, com qualquer volatilidade da economia, você tem realmente um público que precisa comprar o imóvel. Não é que quer comprar, eles têm necessidade de comprar o imóvel. Então, o programa Minha Casa Minha Vida foi muito bem, até porque o governo, através do Ministério das Cidades, do Conselho Curador, eles trabalharam para fazer com que um número maior de pessoas tenha acesso à aquisição da casa. Então, está indo muito bem. No mercado de médio padrão, ele foi muito bem também. Ele foi uma grande e boa surpresa à evolução das vendas. E quando a gente olha o médio padrão, é muito interessante que as pessoas, elas estão querendo cada vez mais sair do aluguel e irem para o imóvel próprio. Aí desiste o sonho da casa própria, lógico. Com certeza existe. França, aproveitando o gancho dessa pergunta, o relatório mostra que a venda de novos imóveis subiu 32,6% no Brasil, de uma forma geral, mas o número de lançamentos não subiu na mesma proporção. Ele teve um aumento no Minha Casa Minha Vida, mas no caso do médio e alto padrão, enquanto as vendas subiram 14%, o volume de lançamentos, na verdade, recuou 38%. Com mais vendas e menos lançamentos, o número de unidades disponíveis no mercado acaba sendo menor. Você acredita que isso abre espaço para as incorporadoras lançarem novos produtos? Eu costumo analisar as incorporadoras com esses dois índices que você trouxe, que é uma gestão correta das incorporadoras com relação a colocar os imóveis no mercado. Nós estávamos com estoque de 23 meses, hoje estamos com estoque de 18 meses no médio padrão, lembrando que nos Estados Unidos a média de estoque é 8 meses. Então, o que as incorporadoras estão fazendo corretamente? Estão reduzindo seus estoques e a pergunta com relação ao lançamento. Assim que tiver no momento correto, haverão os lançamentos, até porque nós temos empresas com caixa e com land bank, na verdade, para fazer novos lançamentos. Então, haverá, sim, uma ida ao mercado assim que a gente verificar que há demanda. A gente verificou aqui também, mostramos já alguns índices que nos últimos 12 meses houve, de fato, uma elevação no valor dos imóveis até superior à inflação. A minha pergunta é o seguinte, se a gente prestar atenção no cenário que a gente está vivendo, menos oferta, com juros em queda e alta procura, o preço vai subir? Eu acho que no futuro, no médio e longo prazo, o preço do imóvel vai subir no Brasil. E eu vou te explicar por quê. Tem uma pesquisa que é feita no mundo todo, na Númbio, e ela pega o imóvel por metro quadrado em dólar. A cidade de São Paulo, ela está ranqueada em número 175, ou seja, imóvel no Brasil ainda está barato. Eu acredito que a economia vá crescer, as pessoas terão maior poder aquisitivo, portanto, no médio e longo prazo, haverá uma correção importante do valor do imóvel no Brasil. E eu gosto também de citar que quem comprou o imóvel há 10 anos atrás, ganhou da variação do CDI. Então, o imóvel, até como investimento, ele foi bom para quem morou. E você imagina para aquele que comprou e alugou o imóvel, ele teve uma rentabilidade excelente. Para o investidor? Para o investidor. É bem interessante isso, porque a gente fala muito de preço de imóvel, pensando na venda, mas o preço de locação também vem subindo muito. Então, isso, para quem compra para alugar, ele ainda consegue ter esse ganho adicional que acompanhar toda essa valorização do preço da locação. Agora, França, falando um pouquinho sobre essa tendência do consumidor de imóvel, mesmo com esse aumento das vendas que a gente viu recentemente, tem uma pesquisa que foi divulgada recentemente pela Brain, que mostra que cerca de 37% dos brasileiros estão querendo comprar o imóvel, sendo que uma boa parcela num período de até dois anos, mas 30% desse número quer fazer a compra no curto prazo, num período de até um ano. A que você atribui esse apetite do brasileiro pelo imóvel, essa busca do brasileiro pelo imóvel? Olha, a pesquisa também trouxe que quem quer comprar imóvel é quem está alugando, ele quer sair do aluguel para casa própria, como nós já comentamos aqui. Então, acho que o brasileiro tem essa necessidade de ter o imóvel, está certo? Então, eu acho que isso, com a taxa de juros que a gente está hoje, se você tem um volume de aquisição que está acontecendo, conforme as pesquisas, você imagina com a queda da taxa de juros. Esse público que aluga, que quer sair do aluguel, com a queda da taxa de juros, o aluguel pode ficar muito próximo à prestação da compra do imóvel e aí você vai ter um número muito maior de pessoas querendo comprar imóveis. A gente está percebendo também, nesse cenário, todos os levantamentos mostram, tem muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender. Então, minha pergunta é a seguinte, como é que ficam as condições de aquisição? Quais são as condições econômicas nesse momento e, principalmente, crédito? Bom, crédito, quando a gente olha os bancos, você não tem problema de liquidez. Você tem crédito através do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. O que você tem hoje é uma taxa de juros ainda alta. E que, com a queda da taxa de juros, nós vamos ver o seguinte fenômeno que acontece no mundo todo. Tem um número mágico, que é quando a taxa de juros, ela baixa de dois dígitos, o maior número de pessoas acaba indo para o mercado. E nós estamos indo para esse caminho no Brasil. França, para a gente já caminhar para o final aqui, eu queria te fazer duas perguntinhas. Uma delas é sobre a segurança jurídica do nosso ambiente de negócios. Nós tivemos evoluções recentes, como é o caso da lei dos destratos, que ajudou a dar muito mais previsibilidade para o empreendedor, e até mesmo também para quem compra, entender um pouquinho o que vai ser esse cenário um pouco para frente. Eu queria entender na sua avaliação, o que você enxerga de segurança jurídica no geral do mercado imobiliário? Existe alguma coisa que a gente ainda pode melhorar? Ou você acha que é um ambiente que está muito favorável para novos empreendedores que estão querendo chegar na incorporação imobiliária? Olha, a gente tem que olhar para trás. Lá atrás, nós tínhamos a venda do imóvel através do que chamava-se hipoteca. E era horrível esse tipo de transação. Por quê? As pessoas não pagavam e ficavam discutindo a justiça durante anos. O que acontece com isso? A instituição financeira, ela não tem interesse de financiar quando você tem esta fragilidade, tinha esta fragilidade na lei. Hoje, nós temos o Instituto de Alienação Fiduciária. E a partir do momento que se criou a alienação fiduciária, nós vimos as instituições financeiras vindo ao mercado e ofertando crédito. Então, a gente tem realmente a vontade e a segurança jurídica para as instituições financeiras financiarem os nossos compradores. Com relação ao destrato, hoje o índice está baixíssimo. O destrato de subvendas está 11%. Super controlado, o que faz com que os incorporadores tenham a segurança de entrar no mercado e fazer vários lançamentos. Posso encerrar, fazer a última pergunta? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro com o França. É maravilhoso te ouvir. Mas para a gente encerrar, você é uma das pessoas que mais entendem de incorporações imobiliárias nesse país. Qual é a mensagem que você daria para pequenos e médios incorporadores? Nós estamos num país que tem um déficit habitacional, como eu comentei anteriormente, de 7,8 milhões de moradias. E tem uma necessidade no futuro de 11 milhões de moradias e esse futuro são os próximos 10 anos. Portanto, o Brasil tem um potencial do mercado imobiliário muito grande e nós precisamos de empresas para atender a demanda que nós temos no Brasil todo. Maravilha, muito obrigada, um prazer. Obrigado, França. Obrigada por você estar comigo. Valeu, para a gente conhecer, para a gente rever. Mariana, obrigada. Bom, o mercado imobiliário segue prometendo e segue entregando. Demanda alta, vendas em alta e, ao que tudo indica, juros em queda facilitando a aquisição. Combinação perfeita para termos um novo boom imobiliário em breve. E se você quer estar bem preparado para surfar essa onda, continue acompanhando os conteúdos do Portal VGV, assine gratuitamente o boletim Foco VGV. Quinzenalmente, nós enviamos direto para o seu e-mail os principais indicadores do setor, as principais notícias que têm impacto direto no seu negócio. O link está na descrição. Esse foi mais um conteúdo do Foco VGV, nosso bate-papo aqui no canal Portal VGV. Você não pode perder nenhuma informação importante. Aproveita para se inscrever no canal, ativa a notificação. Assim você sempre vai saber o que está de novidade por aqui. Até a próxima!